Você Saiu Alguém que te ama e tanto se quer, então vá Eu duvido Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento Vai bater arrependimento Aí você vai lembrar de mim Aí você vai lembrar de mim Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Um bem feito Ninguém mandou se aventurar, cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez No bem feito Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento Vai bater arrependimento Aí você vai lembrar de mim Aí você vai lembrar de mim Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Um bem feito Um bem feito E me mandou se aventurar, cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Um bem feito Um bem feito Meu Deus do céu